A Deus demos glória por seu grande amor O Filho bendito por nós todos deu E graça concede ao mais vil pecador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Exultai, exultai, vim de tudo louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto no céu Seu Filho bendito por nós todos deu Oh graça real, foi assim que Jesus Morrendo o seu sangue por nós derramou Herança nos céus com os santos em luz Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou Exultai, exultai, vim de tudo louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto no céu Seu Filho bendito por nós todos deu A crê-los convida a tal prova de amor Nos merecimentos do Filho de Deus Exultai, exultai, vim de tudo louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto no céu Seu Filho bendito por nós todos deu Exultai, exultai Exultai, 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 vim de tudo louvar A Jesus resignador, a Jesus dez tenant